O programa consiste em que toda a comunidade do Porto, desde os estudantes aos seus funcionários, aos seus investigadores, enfim, toda a comunidade do Porto, possa usufruir gratuitamente de sessões de exercício físico e do uso das nossas instalações, seja aqui na Bora, seja na Fadeupe. Isto significa que eles utilizarem, neste momento, estas sessões de musculação, as aulas outdoor, de grupo, com o máximo de seis pessoas, porque temos que cumprir todas as regras de segurança, assim como também aqui as sessões de musculação, obviamente que entre sessões é tudo higienizado, portanto, cumprimos com todas as normas e também, assim que nos seja autorizado a partir de maio, também as aulas em grupo indoor. Também, para além disso, poderão usufruir das instalações do estádio universitário, de uma forma gratuita, aliás, isto dá força até à campanha anterior, que é bola na mão, que é eles pegarem numa bola, como antigamente, a organizarem-se e irem jogar e utilizar os campos que estão fantásticos do estádio universitário. É agora que vais mudar, é agora que vais fazer mais por ti. Não te esqueças, de segunda a sábado até às cinco, inscreve-te e consulta o site do Porto.